Bom dia, grupo. Vocês querem com a câmera deitada? Vamos com a câmera deitada. Só vou ter que me acostumar com o ângulo de filmagem. Porque eu nem filmo olhando pra tela. Oi, meu filho. Tudo bem? Vai. Muito bom. Tá menos assustado hoje? Tá? Vai. Muito bom. Oi. Muito bom. Muito bom. Oi. Muito bom. 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 Oi? 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 Vocês podem reparar, que é o treino todo sem chamado, tá? Esse treino da manhã Eu faço só no interesse deles, sem chamar Eu faço só no interesse Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom